Olá, meu nome é Laura Carvalho de Oliveira e o título da minha pesquisa é Desenvolvimento da Proeficiência e Leitura de Alunos de Letras Inglês, do 1º ao 3º ano. Esse artigo foi orientado pela professora doutora Vanessa Borges de Almeida. Este trabalho dá continuidade aos trabalhos já desenvolvidos como parte do projeto intitulado Mapeamento Linguístico-Pedagógico do Aluno de Letras, coordenado pela professora doutora Vanessa Borges de Almeida. O estudo aqui é de natureza quantitativa e insere-se na área da linguística aplicada no campo da avaliação de proeficiência. Ele faz um recorte pela avaliação de proeficiência em leitura dos alunos de letras inglês da Universidade de Brasília. Buscamos aqui responder como se caracteriza a proeficiência em leitura de língua estrangeira dos participantes próximos à metade do curso. Ademais, quais diferenças se observam a sua proeficiência em leitura de língua estrangeira desde a primeira avaliação no semestre de ingresso no curso? E quais relações podem se observar entre o desenvolvimento da sua proficiência em leitura e as suas experiências com a aprendizagem de língua estrangeira no ambiente acadêmico? A pesquisa foi desenvolvida no contexto dos cursos de letras da UNB, que possuíam inglês como um dos seus eixos estruturantes. Letras em inglês, tradução em inglês e leia, línguas estrangeiras aplicadas. Os instrumentos utilizados foram um questionário, contendo perguntas abertas e fechadas sobre as experiências com a língua estrangeira, e um simulado da prova de leitura do IELTS acadêmico. O resultado do IELTS se dá por meio de faixas, que vão de 0 a 9. Essas faixas têm uma certa correlação com os seis níveis do quadro europeu comum de referência para línguas. A pesquisa contou com 243 alunos, sendo que deste número, 15 refizeram o simulado na prova 2. O período de coleta de dados foi de 2018 a 2020, e as disciplinas analisadas foram compreensão de textos escritos 1, expressão escrita 1 e expressão escrita 2. Vale ressaltar que essas disciplinas são pré-requisitos uma da outra, ou seja, para cursar a expressão escrita 1, o aluno teve que cursar a compreensão de textos escritos 1. Os procedimentos de análise foram Utilizamos estatística descritiva e teste de hipóteses não paramétricos, Wilcoxon e Kruska-Wallis. A partir do resultado dos simulados, foi possível constatar que a faixa mediana dos calouros, alunos ingressantes no curso, foi de 5.5, convertendo para o quadro comum europeu, seria entre o nível B1 e o nível B2. Os alunos de compreensão de textos escritos 1 tiveram a faixa mediana de 6.5, que seria o nível B2 alto, vamos dizer assim. Os alunos de expressão escrita 1 voltaram para a faixa mediana de 5.5, que seria, no quadro comum europeu, um B2 para um B1. Já os alunos de expressão escrita 2 atingiram a faixa 7 do IELTS, que no quadro comum europeu seria o nível C1. O teste de Mel Whitney foi usado para definir em quais grupos de disciplinas estariam tais diferenças. Constatamos que houveram diferenças significativas, estatisticamente falando, entre calouros e alunos de compreensão de textos escritos 1, onde o valor de P foi 0.002. A faixa IELTS aumentou. Entre calouros e alunos de expressão escrita 2, o valor de P foi 0.000. Também houve um aumento na mediana da faixa do IELTS. Entre os alunos de compreensão de textos escritos 1 e expressão escrita 1, o valor de P foi 0.005. Houve uma diminuição na faixa do IELTS. Em expressão escrita 1 e expressão escrita 2, o P foi 0.001. Houve um aumento. Entretanto, essas diferenças não seguem uma linearidade de proficiência. A diferença é fortemente relevante quando os participantes chegam em expressão escrita 2. Ao compararmos os resultados dos 15 participantes que realizaram duas aplicações do simulado, P1 e P2, percebemos que não há diferença entre os níveis de proficiência desses. A faixa mediana do IELTS é 6, tanto em P1 quanto em P2. A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, podemos concluir que o nível de proficiência dos alunos desde o ingresso do curso até o término do segundo ano, quando eles iniciarão o terceiro ano, está dentro da faixa 7 do IELTS. De acordo com a descrição do British Council IDP Cambridge Assessment English de 2019, o aluno dentro da faixa 7 é um bom usuário da língua, que tem o domínio operacional do idioma, mesmo com algumas imprecisões ocasionais, uso impróprio e mal entendidos em algumas situações. Comumente, lida bem com a linguagem complexa e entende um raciocínio detalhado. Contudo, outras pesquisas ainda são necessárias para que se compreenda com mais profundidade as razões que levaram o desenvolvimento não linear da proficiência em leitura durante a primeira metade do curso. Muito obrigada!